Alex Ferelici sobrevendo no mundo eu desde cedo ainda não vim aqui gravar já combinei ali com o Robson da loja da escadaria e tá corrido pessoal consegui chegar agora aqui 10 para as 4 e também nesse dia andei gravando muitos vídeos e eu vi aqui a Basílica Velha olha para você ver tá aberto para visitação e tem pessoas ali ó olha lá vendo aqui nesse corredor estão aguardando para a missa das 6 horas tá pessoal olha só são 5 para 5 tá olha ali como que tá agora olha a fila para a missa das 6 tá bom só entrando lá para visitação então muitas coisas eu gosto de falar e mostrar também fica tudo mais simples não tem perigo depois de eu trazer uma informação e depois mudar tá bom então continue aí hoje tá muito novidade sorteio agora vou fazer ali com o tiozinho ali com o Robson tá vim aqui é desde o segundo tá combinado já para mim gravar com eles ó tava até torcendo a eles lá garrafão lá embaixo tá vendo aqui ó tá até torcendo até torcendo pra eles não ter fechado a loja e quando são um monte de coisa pessoal consegui só vim agora correria um monte de gente atrás de hotéis ligando para mim e o negócio ficou complicado olha só bacana a vista ó muito fácil chega aqui já tem logo de cara aqui no vídeo parece um pouco longe mas não tá então fica até o final aí pessoal vou fazer uma matéria aqui completa tem novidade aqui da da escadaria pessoal ontem eu não consegui finalizar a filmagem tá porque o jorge não tava ali para fazer sorteio então deixei para hoje aí hoje aconteceu? hoje 36 graus hoje tá chovendo então finalizei o sorteio hoje ali tá confere aí e acabei ia gravar também a loja acabei não dando porque senão vai esticar muito o vídeo encontrei um candidato a prefeito ali onde eu falo aqui do escadão que gravei ele aproveitei a oportunidade tá bom? confere aí pessoal confere aí pessoal o termo do vídeo hoje aí tá bom? e aí pessoal tudo bem? oi pessoal do canal? olá então bom dia pra todos boa tarde já né? boa tarde já né? é boa tarde já o o geral de ontem eu vim aqui tava sol 36, 37 graus aí não gravei porque o geral não tava aqui aí ele falou vou deixar pra amanhã hoje chegamos aqui pegamos um candidato aí vocês vão conferir aí no no vídeo aí então é o seguinte então eu vou fazer um resumo aqui pra não ficar o vídeo muito longo né? e fazer o sorteio do chapéu que é é igual a esse aqui certo? o chapéu só não é o mesmo a mesma fita é diferente a fita mas é o mesmo chapéu vou mostrar pra vocês obrigado aí pessoal o pessoal que compartilhou peguei tudo de novo coloquei aqui e ia dar o prazer do Geraldo fazer certo Geraldo? ele queria fazer participar então achei justo né? olha lá Geraldo mexe aí quando eu sorteio que ganha aí ó já pegou hein já mexeu parabéns pro Felizarda o que é o Felizarda aí? Felizarda Felizarda é só mulher só mulher que participou ó vamos lá vamos lá Adriana Adriane deixa eu ver que a letra é minha ela é ruim a letra é ruim Adriana Ventura parabéns 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 obrigado por participar aí um chapéu oferecimento aqui do Robson e do Geraldo aqui certo? da loja deles aqui então e eles estão esperando vocês aqui tá? muita gente comentou que vai vir legal tem Romari que vai vir bacana conversa com eles tem bastante conteúdo certo? e falei bom pra gente é um prazer oferecer e seja bem aceito entendeu? com todo carinho da loja nossa aqui ok Adriana? Chique eu e Nossa Senhora seja muito bem vinda aqui tá bom vindo pra cá vai ser muito bem acolhida muito bem recebida conversa coisinha pessoal tem gente que vai fazer batismo aqui na gruta ele tava me falando tribo de índio que vem aqui então vem aqui conversar tira informação deles aqui que tem muita história aqui pra passar pra vocês tá bom? muito conteúdo mesmo legal e aos poucos vou trazendo aí é muita coisa e o seguinte pessoal a Adriana Ventura é o seguinte Adriana meus parabéns tá? colaborou aí comentou merecido então deixa um comentário aí Adriana vou entrar em contato com vocês vou passar meu zap aí né e pra você entrar em contato eu poder mandar pra você ver a CDX sem nenhum custo pra você tá? eu vou custear lá tudo bem? então muito obrigado pessoal todo mundo que participou aí as vulneráveis que participou legal gostei é muita gente que já tava muito antigo no canal apareceu agora conheci agora então se você já vem se inscrevendo tá inscrito deixa sempre no comentário pra mim saber quem que tá aí não pessoal tá acompanhando a gente bacana? muito legal pessoal muito obrigado beleza uma boa tarde graças a Deus é nóis pessoal acompanha comenta nóis pessoal vim ontem tava 36 graus hoje já tá chovendo você pode ver certo? tô aqui de novo no escadão falei que ia voltar gravar com o rótulo lá e fazer o sorteio do chapéu mas também aí encontramos aqui com João Vicente candidato a prefeito aqui de Aparecida tá? e ele tem um projeto de revitalização aqui e com escada rolante também o que o senhor pode dizer o pessoal que viaja acompanha o canal aqui? isso nós como candidato a prefeito de Aparecida não podemos deixar aqui o centro da cidade entre uma basílica e outra um braço aberto aqui no meio e encontrar essas condições que encontra essa escada pública de Aparecida então nós podemos vamos ampliar primeiramente limpar solicitar sair esse mato todo as árvores estão bonitas vamos podar mas por que não fazer uma escada rolante aqui pra facilitar o acesso a acessibilidade do idoso do deficiente para poder descer rapidamente de um lado de outro da basílica nova com a basílica velha então é o nosso projeto de implementar se de imediato a gente conseguir fazer uma parceria público-privada que seria o ideal seria com a basílica? de imediato pode ser também por que não? porque a basílica tem interesse também por causa do hotel o hotel não galeria recreio agora pessoal tem que acostumar que o acesso aqui é muito fácil né? como eu sempre falei o acesso aqui corta muito o caminho encurta muito seria muita vantagem para isso só pedir para eu tirar a máscara um pouquinho só abaixar só para o pessoal ver o rosto do senhor ver quem que né? o projeto aqui de quem que é aqui certo pessoal? que eu já ia falar sobre isso que eu fiquei sabendo mesmo tá? já falei que o Robson é um projeto antigo desde 87 tem essa ideia de fazer e hoje está ganhando força aí quem sabe né? a basílica aí com uma parceria aí com algum candidato e modernização pessoal vai modernizar tudo tá? hoje está chovendo é isso aí muito obrigado é um prazer participar com você aqui já tive aqui semana passada e voltei hoje novamente para me verificar como se encontra no dia de chuva é isso pessoal vim gravar e não foi combinado tá? do nada cheguei aqui vi ele então falei vamos gravar vamos mostrar vamos falar né? por alguém que já está se candidatando com autonomia para falar de um projeto muito importante para a cidade tá pessoal? muito obrigado foi uma satisfação falar com você aqui o YouTube de Aparecida é né? nós só está perdendo para a basílica ainda está top hein? tá? vamos sim tem mais de 50 mil visualizações é bastante é bastante é um prazer estar aqui é importante porque Aparecida é a vitrine do Brasil é uma recebemos 13 milhões de visitantes por ano então é mais que qualquer outro ponto turístico aqui até da Europa é grande verdade então é nós temos que fazer justo essa visitação de Aparecida e acolher bem o nosso turista religioso e entre outros turistas que frequentam a nossa cidade que tem uma câmera candidato obrigado falou? fico com Deus ah tá muito obrigado de nada pessoal então vocês acompanharam aí vim aqui na chuva fazer falar com o Robs ali fazer o forteio né? como eu falei e aí ó pegamos o candidato aí era uma informação que eu ia trazer já de primeira mão né? da revitalização aqui novamente ia falar sobre o desastre olha como que as coisas mudam na Aparecida pessoal que eu falo pra você é muito rápido eu ia falar sobre o desastre já tô falando sobre revitalização então ó vai ser muito bom escada rolante e é um interesse né? como eu falei ali da Basílica fazer ali dos padres fazer porque ó pessoal em curto eu tava ali na ó ó onde eu tava ali já era quase o final ó desci um pouquinho ó pouquinho a coisa que eu desci pessoal o canal tá grande graças a vocês olha as coisas que eu tô conseguindo graças a vocês canal só tá perdendo pessoal pra Basílica pesquisou lá Alex tá em todas então eu agradeço agradeço muito de coração todo mundo tá apoiando aí pessoal o grupo já tá rolando tá pessoal só o que tá no grupo muito obrigado tá nossa em quatro meses pessoal a gente oi? dá pra disputar com o gelequino quem? eu? não olha lá escuta dá pra disputar com o gelequino não tira foto comigo que vai te matar ah não mas falaram que eu era feio feio é quem te diz que é ó tá vendo aí ó chamaram eu de feio pessoal muito obrigado tá é não tem como descrever falar nossa vim aqui na chuva gravar pra vocês e o canal tá crescendo é nem cheguei a mil pessoal a visualização já tá tá tomando outra repercussão eu pedi os apoiadores né por causa disso porque tá crescendo muito tá indo pra outro patamar e a gente tá ganhando voz e as coisas vai melhorar né eu tenho fé tá bom e muito obrigado pessoal vocês que estão apoiando que estão dando like deixe comentário aqui embaixo é muito importante ajuda muito eu na divulgação o youtube me notificou aí dando os parabéns né porque o canal tava em alta o canal tá bombando tá bom pessoal muita gente tá assistindo às vezes não se inscreve mas tem muita gente assistindo isso que é importante pessoal tá tá de olho então eu só tenho a agradecer a vocês que estão aí desde o começo acreditando né o pessoal tem ajudado vou fazer um outro vídeo hoje me emocionei aqui com vocês fazer um outro vídeo agradecendo aí as pessoas os apoiadores que já estão no grupo já tá funcionando daí a elaine vai vir amanhã e eu já mandei ó tá chovendo e onde tava 36 graus um tempão já virou então gente é muito top tá muito top mesmo nossa eu não tenho noção então tchau